Fala, meus amores maravilhosos, lindas e lindos do meu coração, como é que vocês estão? Espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês, eu tenho certeza que vocês estão fazendo isso. Eu tenho certeza que vocês estão estudando isso para que vocês tenham um futuro muito melhor, não é verdade, menino de ouro? E o que eu vim fazer aqui hoje? Eu tenho uma grande surpresa nesse vídeo, porque você vai ficar até o final. Só vou falar no final do vídeo, André, a nossa surpresa, né, para dar aquele suspense. Seguinte, gente, muitas pessoas me pedem. Poxa, Carol, como é que eu faço para comprar uma ação? Como é que eu conheço mais a Bolsa de Valores? Como é que eu posso comprar? Muita gente se pergunta, poxa, mas eu não tenho dinheiro. E não é tão difícil assim. E é por isso que eu estou aqui nesse vídeo hoje, para te mostrar por A mais B, que você pode entrar na Bolsa de Valores, sim. Então, antes de tudo, dá um like no vídeo. Por que a gente vai pedir o like, Catocha? Hoje você vai me explicar o porquê. Para ajudar a gente a divulgar essa grande mensagem para a galera ficar rica. Esse é o cartão. Todo elaborado, todo no tema. A gente vai pedir para você compartilhar esse vídeo com amigo, amiga, vizinho, vizinha. E ative o sininho para que você receba novos vídeos de educação financeira, de finanças. Afinal, eu tenho certeza que você aí quer ficar rico. Certo? Conte comigo. Hoje eu vim falar de uma ação que é uma das minhas queridinhas, e acredito que é uma das queridinhas de muita gente. E comprar na prática, que é a WEG. Muito bem. Você escutou bem? É a WEG. E o que é importante vocês saberem, meus amores, antes de comprar qualquer ação? É saber o que a empresa faz, quais são os projetos, como ela tem seguido pelo menos por 5 anos. E tudo isso é fundamental para você escolher uma ação. Eu estou aqui falando, eu, Carol, uma ação que eu gosto. Tá, gente? Não é uma recomendação. Porém, todavia, entretanto, caso você também goste da WEG, por favor, se junte ao meu time. E, gente, para provar para vocês, meus amores lindos e lindas, que eu confio em você e eu confio no Brasil. Eu quero que o Brasil voe e eu quero ver você voar. A bolsa está num momento muito positivo em 2020. Eu vou comprar a WEG hoje no mercado fracionário. E aí eu vou te explicar o que é o mercado fracionário. E hoje eu vou te mostrar aqui que você pode comprar a ação aí com R$200. E temos uma surpresa no final do vídeo. Mas, como toda pessoa malandrinha, eu só vou falar no final do vídeo. Uma notícia, sim. Yes! Super poderosa! Vamos lá, gente, falar um pouquinho da WEG? A WEG é uma empresa que fabrica motores industriais, equipamentos para automação, equipamentos de energia elétrica, como turbinas para usinas. E eu já falei aqui que eu gosto bastante do setor energia elétrica. A WEG, gente, ela não tem só o mercado aqui no Brasil, tá? 60% da receita da WEG vem aí de mercados exteriores. A WEG hoje, gente, ela pode ser considerada uma multinacional. Por quê? Ela foi fundada no Brasil. Mas a gente tem empresas, a WEG tem empresas em Portugal, China. Então, a gente fala, sim, que a WEG pode ser considerada uma empresa multinacional. Uma das coisas que eu olho muito, gente, é a dívida da empresa. E a WEG, gente, ela tem um endividamento baixíssimo. E isso você percebe o quê? Que a empresa é muito sólida. Tem uma saúde financeira muito boa. Um dos pontos que eu observo muito para escolher uma ação é o endividamento da empresa. E a WEG, gente, ela tem um endividamento baixíssimo. Ou seja, isso mostra que a WEG tem o quê? Uma boa saúde financeira. Que a WEG é uma empresa que tem um endividamento baixo, que já é bem positivo. A gente teve algumas crises aí, e mesmo com as crises, que muitas vezes algumas empresas acabam tendo um problema, né, caem aí no balanço, a WEG, ela se manteve estável. Então, você vê que a WEG, ela superou crises e continua indo muito bem. A ação da WEG em 2019, ela valorizou mais do que 100%. Ou seja, coisa boa, né? E eu vou te explicar o motivo, se você não sabe o porquê. Pessoal, quando a empresa vai muito bem, quando ela começa a ter mais lucro, o que que acontece com o preço daquela ação? A ação sobe, porque a empresa está tendo lucro, então o preço da ação sobe. Então, eu vou explicar para vocês os últimos dados que a gente tem do último trimestre da WEG, o que que ela apresentou em 2019. Para vocês terem uma ideia aí para 2020. Claro, a gente sempre fala que a gente não sabe como vai ficar o mercado, enfim. Mas como a WEG vem indo muito bem, obrigada. De nada, a gente vai falar um pouquinho para vocês aí do resultado do terceiro trimestre aí de 2019 da WEG. Primeiro ponto, gente, é que a dívida líquida da empresa é negativa. O que que é a dívida líquida, Carol? Muitas pessoas vão se perguntar agora. A dívida líquida, gente, é nada mais, nada menos que a dívida bruta, menos o que ela tem em caixa, tá? Então, dívida negativa da WEG. E se ela, veja bem você aí, se ela tem mais caixa do que dívida, significa o quê? Se a WEG quisesse pegar o caixa dela e pagar todas as dívidas, ela ainda ficaria num balanço positivo. Então, imagina, ela tem mais caixa do que dívida. O que, obviamente, a gente olha, que mostra aí, mais uma vez, que a empresa vem caminhando muito bem. Outro dado que eu acho importante, gente, é ver a receita da empresa. E a WEG, ela teve um aumento de 3,5%, ou seja, positivo aumento da receita. O EBITDA da empresa, também, que é outro dado que eu olho, outro indicador que eu olho, cresceu 18,4%. No terceiro trimestre, aí, na avaliação que a gente tá vendo no relatório, gente, ela teve um aumento aí de 9,7% do lucro líquido. Ou seja, extremamente positivo. Aumentou o lucro, baixa a dívida, aumentou o EBITDA, o EBITDA. Eu falo EBITDA porque eu sou brasileira, então eu falo EBITDA, mas a gente fala EBITDA. E a empresa, com uma saúde financeira e com constantes lucros. que é muito importante. Outro dado que eu acho super importante falar, gente, que eu olho muito, é o ROE e o ROIC, tá? E o ROIC da WEG, que é o retorno sobre o capital investido, o retorno, né, com o capital que ela investiu foi de 19,2%, o que é muito positivo. E eu achei um dado super importante pra falar aqui pra vocês. Muitas pessoas me perguntam, Carol, eu queria comprar pelo celular, porque às vezes a pessoa tá na rua, tá correndo, tá no trabalho e não tá ali com o computador na mão. Então, como muita gente me pediu e como a gente tem o aplicativo da corretora no celular, já, eu vou fazer a compra da WEG. E um detalhe, gente, eu vou fazer no mercado fracionário, pra vocês aprenderem. Quando eu falo, ah, dá pra comprar uma ação por 100 reais, por 50 reais, enfim. E muitos de vocês me perguntam, então eu vou mostrar pra vocês agora que dá pra fazer isso no mercado fracionário, através do celular. E eu tenho uma surpresa. No final do vídeo, eu sei que você quer ficar. Por que eu sei que você quer ficar? Porque você quer aprender a comprar, né, ações na nossa querida bolsa, que o Brasil vai voar, se Deus quiser, o brasileiro também. E por que eu tenho uma surpresa bacana no final desse vídeo. Bom, pessoal, vamos lá. Eu já acessei aqui pelo meu celular, né, o aplicativo da Nova Futura. É super simples, tá? Eu deixei até um vídeo aqui, menino de ouro, coloca pra eles, que tem exatamente como abrir uma conta gratuita, rapidamente, fácil. Pra vocês saberem exatamente, eu mostro o Home Broker. Porque a gente vai comprar ações através do Home Broker, tá bom, gente? E como eu quero comprar com você, meu amor, no mercado fracionário, pra que você veja que não precisa de um dinheiro absurdo, e que você pode começar devagar aí na bolsa, eu vou colocar aqui o papel da WEG, né, que é o W-E-G-E-3. E pra você saber, né, pra você que quer começar a comprar, você vai colocar a letra F, que é o mercado fracionário, tá bom, gente? Vou adicionar e tá aqui, WEG, variando um pouco. A gente tá aqui com o preço aí, 43,08, 41,11. Esses valores que vocês estão vendo é a variação que às vezes tem um dia, tá, gente? Então eu vou clicar aqui na WEG. Você pode comprar ações através de lotes, que aí são 100 ações, 200 ações. Mas se você ainda tá começando, quer testar a bolsa, às vezes você não tem todo esse capital, você pode comprar através do mercado fracionário, tá bom, meu amor? E é bom, tá? Porque depois você pode comprar e virar um lote, você vai aprendendo a mexer no home broker e vai conhecendo aí a bolsa de valores, tá? Coloquei aqui, então, WEG 3F, que é fracionário, e vou comprar hoje cinco ações pra vocês verem, tá? Ficou um valor de R$215,40. Aí a gente vai apertar aqui, comprar. A ordem de compra, vamos confirmar, né? Vou colocar minha assinatura digital. E vou colocar sim, confirmando a minha conta, tá, gente? Então tá lá a ordem que eu fiz, aparece aqui em verde. Comprei aqui WEG, né? 3F, comprei cinco ações da WEG. E já tá aqui em aberto, já tá com o sinalzinho verde que eu comprei. Vocês estão vendo aqui embaixo a outra compra que eu fiz de um fundo imobiliário que já tá executado. Então, gente, hoje eu mostrei pra você, meu amor, que dá pra você investir, que dá pra você estudar e dá pra você comprar no mercado fracionário. E sempre dá pra sobrar aqueles R$200, R$300, R$100, enfim, pra você conhecer a bolsa. Só que eu falei que a gente tinha uma surpresa muito boa no final desse vídeo, e agora eu vou te falar. Preste muita atenção, meu amor. Uma das coisas mais importantes que você tem que ter na sua mente é segurança pra investir numa boa corretora e facilidade. O atendimento da corretora tem que ser muito bom e a Nova Futura faz isso muito bem. E vou deixar aqui, preste muita atenção, você pode, você deve, você vai. Vou deixar um link na descrição, porque quem abrir a conta através desse link, que eu vou deixar aqui é o meu link, vai ter taxas baixíssimas de corretagem. Então, você que me pergunta, ah, Carol, eu não vou comprar no fracionário, porque é alta taxa de corretagem. Você, ah, Carol, eu não vou comprar porque não vale a pena. Vale. E você vai fazer isso a partir de agora. Veja aí o link que tá aí embaixo do vídeo, na descrição. Abra agora a sua conta, conheça já as empresas, já vai estudando, já vai vim na Bolsa de Valores e compre ações para o seu futuro. Porque eu acredito no Brasil, eu acredito no brasileiro e... Boa, Brasil! Boa, Brasil! Compartilha com a gente se você já tem a queridinha, a minha queridinha, a queridinha de outras pessoas, a WEG, quais ações você gosta, quais ações você gostaria que a gente comentasse aqui no canal, que você tem dúvidas. A gente tá aqui pra isso, o canal é pra vocês, porque a gente acredita em você, que a gente quer ver você voar, que a gente quer ver você investir, que a gente quer ver você ficar... Conte comigo, um beijo de luz, fiquem com Deus, gente, e voa, Brasil! Vamos voar!